Em Teresina, o senador Léomar Quitanilha, do PMDB de Tocantins, lamentou a morte do deputado federal Alberto Silva. Eu tive a oportunidade de conviver com o deputado Alberto Silva, a época senador Alberto Silva, um homem lustro, muito criativo e muito realizador. E o seu passamento hoje revela uma grande perda para o país e para o Piauí. No Piauí, lideranças políticas reconhecem o legado de homem público do ex-governador. Eu conheci o doutor Alberto como prefeito de Parnaíba, já era um grande prefeito. Se tornou governador do Piauí, fez um governo de realizações. Então, o Piauí perde um grande homem público. Ele foi um transformador. O doutor Alberto era inspirado na paz, em Deus, era um democrata. E, além disso, ele era um homem pensador. São poucos os homens que, na atividade política, pensam como pensou o doutor Alberto. O ex-governador Freitas Neto lembra o que considera a maior obra de Alberto Silva. A maior obra de Alberto Silva foi exatamente no seu primeiro governo, quando foi governador de 71 a 75, em que ele, através daquele seu otimismo, eu diria que ele aumentou o nível das aspirações coletivas do povo do Piauí. Se dirigia ao povo do Estado com aquela maneira enfática, eu acho que a maior obra de Alberto Silva, para mim, foi essa. Não foi nenhuma obra física. Em 1986, Alberto Silva e Freitas Neto disputaram uma das mais equilibradas eleições da história recente da política piauiense. A diferença foi de apenas 0,9% a favor de Alberto Silva. 23 anos depois, o ex-governador derrotado torna público, pela primeira vez, um fato marcante dos bastidores daquela disputa. É que Alberto Silva, candidato, e o PFL já se definindo pelo meu nome, e ele veio me convidar, ainda naquela altura, para compor a chapa dele. Diz, você é mais novo, você vai ser meu vice-governador, nós vamos evitar uma luta muito difícil, nós estamos antevendo isso. E ele até, ele gostava de fazer umas frases assim, disse, nós dois nos juntamos, vai ser uma locomotiva por cima de um pré-ar que aparecer. Eu vou admirar o trabalho dele, homem sincero, deixou a história no Piauí. Uma perda muito grande, eu estou aqui triste, coração partido, pela morte do Dr. Alberto Silva, que eu esperava que ele ia viver mais ainda, que ia fazer tudo pelo Piauí, progresso, mas infelizmente, Deus levou, eu quero que ele tenha um bom lugar. O primeiro voto foi para o senador Alberto Silva, e o segundo voto, nós me lembramos, foi para Autoranga, o tempo que ele era vereador. Ele foi, além do grande feitor de obras, o grande feitor de levantar a autoestima do piauiense, ele também motivou a criação das novas lideranças. Políticos, aliados ou adversários, também definiram a perda que o Piauí sofreu nesta segunda-feira. Era um homem que nós nos espelhávamos nele, principalmente nós da terceira geração de PMDBistas, é uma perda irreparável. Isso nós estamos, acho que o Piauí todo consternado com o falecimento do Dr. Alberto, é uma coisa que a gente só acredita mesmo vendo. Tudo que você imaginar tem a preda do Dr. Alberto, e este otimismo, aquele otimismo que ele era portador, estava sempre pensando, estava sempre sonhando em fazer o melhor pelo nosso Estado, e terminou deixando esse legado importante para todos nós, o orgulho de sermos piauiense. Um homem que não tinha medo de expressar os seus sonhos e tentar tornar esses sonhos realidade. Uma perda muito grande que a política piauiense sofreu, em um dos seus maiores livros, em seus maiores políticos de toda a sua história. Nós no Piauí vamos nos demorar muito, e bote muito nisso, a termos alguém que tenha uma capacidade de formulação tão grande, de ver o futuro de forma tão efetiva, quanto Alberto Silva sempre viu. Obrigado. Obrigado.